O sonho europeu está a acabar para alguns refugiados. Os voos semanais de Berlim para Erbil, no Iraque, estão cada vez mais cheios, com gente que chegou à Alemanha, esperou vários meses pelo pedido de asilo e acabou por desistir. Ewal Aram voltou ao Iraque este sábado. As pessoas ficam em campos horríveis, sem espaço para dormir, tomar banho ou descansar. Não há esperança aqui na Alemanha. Espero que ninguém saia de casa para vir para aqui. O desespero é tão grande que quem não tem economias nem consegue que o Estado alemão pague a viagem tem como única alternativa vender os poucos bens que tem. Alá, Bruce, de origem libanesa e palestiniana, vive há 20 anos nos arredores de Berlim, tem uma agência de viagens e uma loja que compra ouro. E nas últimas semanas tem tido cada vez mais clientes. Muitos já registraram a casa, não tenho os números exatos, mas são muitos. Alguns têm de vender tudo o que têm de valor para conseguir comprar um bilhete. E um bilhete custa perto de 300 euros. A loja dela fica a poucos metros do centro de registro de pedidos de asilo e dos serviços sociais, onde centenas de refugiados aguardam há várias semanas por todo o tipo de ajuda.